O Tira Dúvidas do Galaxy S4 Mini tem o apoio de Sam Store, sua loja preferida de smartphones. Olá! No documentário de hoje você vai saber mais a respeito do S4 Mini. Onde vivem? Onde comem? O que fazem? Não perca! Ah, então olá de novo! Sejam bem-vindos a mais um Tira Dúvidas. Dessa vez eu vou responder perguntas que vocês fizeram a respeito do S4 Mini, Galaxy, né? Samsung, né? Que vocês fizeram as perguntinhas lá no canal e a gente vai ver lá na sua page do Facebook e a gente vai ver então se as perguntas dessa vez prestam. Vamos lá! Eu não vou mais responder perguntas que saíram na resenha, ok? O Cássio Souza quer saber se ele tem quanto de memória interna? 4 GB, filho. Norte Lacosta pediu para eu testar o GTA San Andreas no máximo. Não vai rodar. Eu não quis instalar nem o Batman do Dark Knight Rises. O Moizica de Barueri, gente, Moizica, pergunta se ele é melhor do que o Xperia T2 Ultra. Eles são diferentes, gente. O T2 Ultra tem uma tela enorme. Por que vocês comparam coisas que não se parecem? O Matheus Henrique pergunta se é verdade que ele vem com apenas 8 GB disponíveis e 16 GB. Mas ele tem 8 GB e vem disponíveis 4 GB. E falou para eu falar dos sonhos no vídeo. Não. O Pedro Henrique quer que eu teste o GTA? Não. Entre ele e o iPhone 4S, qual vale mais a pena? Depende. Eu acho que depende do uso que você vai dar. O 4S ainda está meio que valendo a pena, mas eu acho que você consegue encontrar o S4 Mini mais barato. Então eu iria do S4 Mini. O Matheus DiCaprio quer saber se os sensores do S4 Mini são os mesmos do S4. E quais sensores que tem no S4 que foram tirados no S4 Mini. Ai meu Deus, vê a resenha, filho. Mas não vem algumas coisas nele, algumas funções que vem como, tipo aquela de você poder rolar a tela com os olhos, ela não vem, entre outras que você vê lá na resenha. Olha aí, o Vinícius Gomes pergunta se ele tem aquele mesmo recurso de rolar a página com movimento da cabeça que nem no S4 normal. Ele não tem esse recurso. O Diego Freitas quer saber se ele vai receber o KitKat 4.4.3 e futuramente se tem informações, se terá suporte, ou seja, vai receber o Android L. Obrigada pela oportunidade e espaço. De nada, Diego Freitas. Então, ele vai receber alguma atualização porque ele tá com um sistema bem antigo, né? Ele tá com o 4.3 ainda, mas ele deve receber atualização sim, mas eu não sei te dizer ainda se ele vai receber o L. O Matheus Henrique quer saber por que o S4 Mini não foi incluído no vídeo de comparação entre o L90, o Lumi 630, a Xperia M2 e o Moto G. Isso porque eu não consigo ter todos os telefones do mundo ao mesmo tempo nas minhas mãos. Alguns tem que ir embora pra outros chegarem, entendeu? O Matheus Henrique quer saber em relação ao câmera do Moto X qual a melhor, a câmera do S4 Mini ou do Moto X? Na minha opinião, eu acho que é do Moto X, mas você pode conferir na resenha dos dois a qualidade das fotos. O Yuri Net falou, não, vai ficar na 4.2.2. Boa, Yuri, exatamente, né? 4.3 que ele tem, ele tem a 4.2.2, você pode ver lá na resenha. Eu erro mesmo, ok? Foi mal, eu erro porque eu não consigo lembrar todas as versões e todos os aparelhos toda hora, gente. Passam muitos aparelhos pela minha mão, ok? Qual é melhor, esse 4 Mini ou LG L90 Dual? Bom, dá uma olhadinha, a gente vai ter um comparativo agora do S4 Mini com o Moto G e aí você consegue meio que fazer um comparativo junto com outro vídeo que a gente fez. O Jonathan Colbem quer saber se o S4 Mini leva grande vantagem sobre o Moto G e quais. Não leva vantagem sobre o Moto G, na minha opinião, o Moto G é melhor. Tem tela HD e roda Batman, então com certeza é melhor. Wilson Domingues diz que eu ainda não postei nada do Blue, que ele é admirador do meu trabalho, mas está se sentindo excluído. E se eu não puder fazer nada, dê uma posição ao menos. Essa é a minha posição egípcia. Essa posição está boa para você? Eu ainda não consegui nada da Blue, Wilson. Não se sinta excluído. A Andrea Doria quer saber quais as principais diferenças entre o Mini e o S4. Primeiro que o S4 é grande e o S4 Mini é Mini. Segundo, a gente tem uma queda de processamento, a gente não tem os mesmos sensores, não tem as mesmas funções. Tem muita coisa que tem no S4 normal, mas não tem tudo. Principalmente essa coisa dos gestos de rolar a página com os olhos, essas coisas. A Rafaela Souza quer saber se ele resiste a altas temperaturas, como por exemplo os 600 graus. Espero que você não esteja me perguntando isso, porque você já tentou isso e não deu certo. Porque a resposta é que ele não resiste. O Luigi Ferreira Bruno quer saber se os LEDs das teclas de voltar em menu só acendem ao tocar na tela. Sim, e também quando você toca em cima deles. E qual versão do Android está? Está na 4.2.2, assista a resenha. O Marden Alves quer saber se a diferença do S4 Mini para o S4 normal é que muda só o tamanho da tela. Eles tiraram mais coisas. Como eu falei, eles tiraram mais coisas. O Matheus Henrique quer saber que já que ele tem quase o mesmo processamento que o Moto X, qual se sai melhor, tanto em uso pesado quanto em uso leve? Bem, no meu Moto X roda Batman. Aqui no S4 Mini, don't roda Batman. Então, eu já diria que a sua pergunta está respondida. O Hazel Souza quer saber o que eu acho do modo de tela que você pode escolher. Entre dinâmico, padrão, natural, o que eu acho dessa função? Eu acho interessante porque como o Super AMOLED é conhecido por ser um display muito vibrante, até o pessoal diz que é colorido demais, é interessante você ter esse padrão, porque aí você mesmo pode ajustar as cores. E realmente você pode deixar as cores um pouquinho menos vibrantes se isso incomodar muito você. O Patrick Silva RC queria saber qual é o melhor processador entre ele e o Nokia Lumia 630, porque ele está pensando em comprar o Lumia 630. Patrick, pode Lumia 630, que ele deve rodar Batman. Não tem Batman para ele, mas deve rodar também. O Diogo Madeu quer saber se vale a pena o S4 Mini ou o G2 Mini, porque ele está afim de trocar e queria saber qual seria o melhor. Diogo, eu vou quebrar o seu galho só dessa vez e em breve vai sair um comparativo entre o G2 Mini, o S4 Mini e o Moto G aqui no canal. Então fica de olho. O Wenderling Alvon Mota quer saber qual é o melhor, o S4 Mini ou o Xperi SP? Boa pergunta. O Rick Rodrigues quer saber qual é o melhor, o Xperi SP ou o S4 Mini? Mine. Mine quem? A namorada do Mickey? Me explica melhor. O Vitor Pereira perguntando várias coisas que caíram na resenha. Perguntando qual é a resolução da tela, se tem quantos PPI, se o processador dele pode superar o mesmo dual-core 1.7 carretas do Moto X. Não, não pode. E se fica na mesma. Não. Gosto muito de você, Estela. E o seguinte, lá vem o Thiago com meio bilhão de perguntas, me chamando Estela linda para ver se ele consegue me derreter, mas não. Então, ele perguntou se existe algum jeito de ativar aqueles comandos de gestos no S4 Mini, como de passar a mão na tela para tirar um print screen, ou se vale mais a pena ele ou um Moto G. Como eu falei, vai rolar aquele comparativo, fica de olho, você pode conferir. E tem sim alguns comandos que você pode ativar. Você pode pausar algumas coisas passando a mão em cima, você pode... Tem o Smart Stain enquanto você estiver olhando para a tela, não se desliga. Tem vários controles de gesto e dos olhos também, que funcionam perfeitamente no S4 Mini. William Cesar, eu não sei se é uma pergunta, porque vocês não usam interrogação nas perguntas que vocês me fazem. Pergunta. Quando ele tira fotos em lugares escuros, ele fica com a foto meio preta. É geralmente o que acontece quando você tira fotos em locais escuros. O Breno Gus quer saber se o controle remoto precisa de internet para funcionar. Na hora de você configurar as coisas, só no comecinho precisa, mas depois você não precisa mais da internet, não. O Vitor Mila quer saber se ele tem infravermelho. Ele tem sim infravermelho. O Lucas Gabriel pergunta uma coisa nada a ver. O Luiz Eduardo Sampaio pergunta se ele tem algum LED de aviso. Ele não tem. E se acabar a memória interna dele, pode expandir para 32 GB. Ele tem sim o slot para cartão de memória. Ele fica aqui embaixo da bateria e dá para você expandir sim. Apesar que se acabar a memória interna, você não vai conseguir usar o aparelho, porque o aparelho precisa de um pouco da memória interna para funcionar. O Santana Embrigo quer saber se os apps transferem para o cartão SD. Transferem o que para o cartão SD? Dinheiro? Transferem responsabilidades? O Evandro Ferraz quer saber se o infravermelho dele funciona em qualquer aparelho de TV mais antigo. Depende do quão antigo você está querendo dizer. Eu não creio que funcione, por exemplo, com TVs de tubo, não. O Evandro Ferraz quer saber também se existe versão 4G dele. Sim, existe uma versão 4G, mas ela não é dual chip. Se a bateria esquenta muito? Não. A bateria não, mas o processamento dele ligeiramente esquenta. E se o vídeo dele é Gorilla Glass? Sim. Mas você podia ter esperado a resenha para ver tudo isso, né? O Lucas Pinheiro, entre outras reclamações, diz que o S4 Mini não possui nenhum recurso do S4 Normal. Isso não é verdade, isso não existe, Lucas Pinheiro. Nós temos aqui movimentos e gestos. Você podia ter visto isso na resenha, mas tudo bem. Você pode controlar o dispositivo com movimento, como aquele de levar o aparelho na orelha para fazer ligação. Você pode controlar o dispositivo tocando a tela só com a mão. Não tem o Smart Stay para você ficar olhando a tela e ela não desligar. A gente tem controle por voz. Acabou a graça? Acho que acabou. A gente tem também controle por voz. Você pode tirar foto, mandar e-mail, algumas outras coisas por voz. Então tem, sim, bastante coisa do S4 Normal. O Felipe Feitosa quer saber se ele tem as funcionalidades do OK Google como do Moto X. Como do Moto X, não. Ele tem o Google Now, mas ele não tem as mesmas coisas que o Moto X. O Rafael de Oliveira quer saber se o S4 Mini tem ajuste automático de iluminação. Ele tem, sim. O Lino Rodrigues quer saber se no multijanela ele engasga. Lino, justamente pensando nisso, a Samsung limou esse recurso do S4 Mini e ele não tem essa mesma função que o S4 tem. O Guilherme Menezes perguntou se tem como mostrar o Smart Stay funcionando porque o do pai dele não funciona para rolagem de tela. Nem aquele gesto de passar a mão sobre a tela e tirar uma screenshot. O guia do usuário ensina a usar, mas não funciona. Se o seu não funciona, então, ao invés de ficar pedindo para eu fazer funcionar, é melhor você levar em uma assistência técnica, porque eu fiz funcionar. O Michael Alves quer saber se o Smart Stay funcionando mais um, porque o dele não. Olha, aqui funcionou relativamente bem. Você tem que estar em um local bem iluminado. E se ele vai, de fato, receber o tão prometido pelo Samsung Android KitKat? Eu também não sei te dizer ainda. Eles falaram que vai ter um update, mas eu não sei qual e nem quando. O Vitor Duarte quer saber se eu acho que o TouchWiz atrapalha o desempenho do aparelho. Não sei, eu acho que se você colocar um Android puro nele aqui, é bem capaz que ele funcione melhor. Mas ainda assim, eu acho que a TouchWiz dá um toque especial num aparelho que seria bem simples. E se ele está acima dos concorrentes? Eu não acho que ele esteja acima dos concorrentes, não. O Kim Correa 3º quer saber se ele tem proteção na tela. Ele tem proteção na tela, Gorilla Glass. Se ele tem um bom processador para rodar jogos pesados. Ele rodou o Real Racing 3 com uma taxa de atualização muito interessante. Uma que faz tempo que eu não via em nenhum aparelho que nem o Moto X tem. desinstalar o Batman, como eu já falei. E isso, para mim, é bem chocante. E se ele é melhor do que o Moto G? Na minha opinião, não. O Kenzo Hara quer saber se eu acho que o S4 Mini é bom pelo custo-benefício. Eu não acho muito, não. Depende. Se você gosta da Samsung, se você queria muito um S4 e não pode gastar toda aquela grana que custa S4, o S4 Mini é bem legal, vem com algumas das funções. O design é muito parecido, vai te agradar. Mas eu acho que se for para escolher um Moto G é o melhor. Agora, o Nando Valo quer saber se a câmera está no mesmo nível do S4 comum. Não está. O Rafael Fernandes quer saber se eu vou colocar ele no forno. Porque cargas d'água eu colocaria ele no forno. Não tem explicação eu colocar ele no forno. Francamente, essa pergunta eu nem sei exatamente como responder. Mas, no geral, não. Eu não vou colocar ele no forno porque eu não quero derreter ele, porque eu tenho que devolver ele, né? E mesmo se fosse para ficar para mim, eu não colocaria ele no forno. O Kim Correia III está fazendo muitas perguntas que apareceram na resenha. Dá uma olhada lá, Kim Correia. O Jonathan Almeida quer saber se ele realmente possui proteção Gorilla Glass. Sim, ele tem a Gorilla Glass, mas como eu falei, isso nunca é segurança de nada. Compre uma película para o seu smartphone sempre e nunca dependa do Gorilla Glass. O Igor Nasser quer saber se qual é melhor. O S4 Mini ou o S3, porque ambos custam mil. Eu acho que eu iria de S3, francamente. O Rafael Mesquita Leal fala, eu, eu, aqui, Estela, o que você achou da qualidade de áudio do aparelho? É boazinha. E a pegada do aparelho é confortável? Eu achei muito confortável a pegada do aparelho. Eu gostei muito do tamanho dele, da espessura, do peso. Eu achei ele realmente um aparelhinho bem legal no tamanho. A pegada dele é ótima. E se a tela dele estourou muito as coisas. As cores estão estourando. Não, as cores não estouraram muito. Na verdade, eu gostei bastante. É uma tela AMOLED e você já tem que esperar coisas como essa, né? E ele gosta muito do trabalho de vocês. Eu e Estela agradecemos. O Cilos Lucarelli quer saber se ele roda o GTA San Andreas. Eu não cheguei a testar nele. Mas como eu falei, ele não rodou, não quis nem instalar o Batman The Dark Knight Rise, mas ele rodou muito bem o Real Racing 3. O Isaías Alves quer saber se o chips dele é chip normal ou micro sim. Batata chips, Ruffles, Ruffles é bom, Ruffles, ele é micro sim. Aqui no caso, dois micro sim, porque ele é doce. O Miguel Antony, o mal-humorado de plantão, já tinha falado sobre o 925, fala agora também no S4 Min, e falou que acha que tira dúvidas se querer melhor se não tivesse tanta pergunta boba e repetida. Se você também acha isso, no final, você decide. Por favor, coloque seus comentários aí embaixo. O Ariel Borges Goulart falou que o dele não funciona para passar a mão na tela de tirar o screenshot, porque essa função não tem nele, só no S4 normal. O Matheus Henrique quer saber se por ele ser menor a qualidade da tela muda. Sim, a gente tem aqui definição que é HD e não a super qualidade da tela do S4. Fernando Diz quer saber quais são os gestos dele. Ele, às vezes, tem alguns gestos de bondade, ele doa dinheiro para caridade, ele também tem alguns gestos de fraqueza, às vezes ele, sabe, cai em vícios muito simples, mas, no geral, os gestos dele são todos bem honestos. Clistines Medeiros quer saber se ele tem um giga e meio de RAM. Sim, ele tem. Assista a resenha e você saberá. Vitor Figueira pergunta, Moto G ou S4 Mini? Eu diria Moto G, mas também diria espere o comparativo. O Felipe Girundi pergunta se, por ser a versão Mini do S4, será que ele aparenta ser mais frágil que o irmão maior? Não, não aparenta. Se a pegada dele é confortável? Sim, é muito confortável. O Romulo Gomes quer saber se o S4 Mini tem gosto de chocolate ou pudim. Se você jogar chocolate nele, ele tem gosto de chocolate. Se você jogar pudim nele, ele tem gosto de pudim. Eu sei que vocês tentam há muito tempo fazer com que eu lamba o smartphone de novo, mas isso não vai rolar. Aí, se você jogar bife em cima dele, ele vai ter gosto de bife. Hugo Rocha Venturi, mais um monte de gente, pergunta se o S4 Mini tem como colocar cabos OTG ou degol para usar teclados USB. Não tem. E também quer saber se o S4 Mini tem NFC. Essa versão aqui em especial, o 9192, não tem. Você só encontra o NFC na versão I9295. Na versão 9195, é isso, nessa. O Carlos Augusto disse que seria uma boa, depois dessa do S4 Mini, fazer uma do S5 Mini assim que possível. Obrigada, Carlos. Estou anotando sua sugestão. Pedro Aragão, por favor, pare de perguntar se esses smartphones são de comer. Isso é uma resposta que só você pode responder para você. O André Liste quer saber se a câmera frontal é eficiente. Não muito. Eu não devia responder isso aqui, mas o Alex Camilo Moreira falou que comprou o Moto X e veio com o 442, atualizou para o 443 e cadê a 444? A Alex vai ser liberada aos pouquinhos, tá? Ai, meu Deus, caiu o negócio aqui. O Lucas Martins Levenis, ou Yevenis, não sei, desculpa, pergunta por que o Mini tem preço big. De acordo com o mercado brasileiro, ele não está com preço tão big assim, né? Vamos pegar o preço do S4 normal e ver como é que está o precinho dele. O Lucas Souza falou que esperou muito tempo pela resenha do S4 Mini, agora já comprou ele e não tem mais perguntas. Que bom, sorte sua. O Moisés Amorim falou que com a resolução QHD, é possível fazer vídeos em Full HD perfeitamente nesse celular? Sim, é possível. E até rodar alguns vídeos Full HD também. O Veverton Magdainer Pires sai do Arsinome. Pergunta qual o melhor custo-benefício, o Moto X ou o S4 Mini? Eu acho que é o Moto X. Sérgio Ponciano quer saber se ele tem suporte a MHL. Que eu saiba, não. O Felipe Kendi diz que a bateria do S4 Mini de um parente teve um impacto diretamente no chão por causa de uma acidental queda do aparelho e agora o aparelho esquenta, que é uma beleza e por quê? Felipe, pode ter desconectado alguma coisa, pode estar mal soldada e a bateria, só a bateria, pode ter saído alguma coisa do lugar e pode ter também mexido a química dentro da bateria e agora isso pode estar fazendo com que tenha um mau contato da bateria junto ao aparelho e isso pode sim esquentar o aparelho. O Luan Freire falou que não está reclamando, mas está pedindo para eu separar antes as perguntas mais importantes aqui e passar para algum outro lugar para eu não perder tempo lendo comentários inúteis e os vídeos ter menos tempo e mais informações. Luan, já é a segunda opinião que eu recebo disso, por favor, deixe seus comentários aí embaixo se vocês preferem com ou sem besteira. Gabriel do Nascimento quer saber se o S4 Mini pode ser considerado em um dos melhores aparelhos intermediários. Não. Que porra! O Lucas Felício Trindade quer saber como é o acesso dos chips no aparelho. Lucas, a gente tem um que fica aqui em cima da bateria que do mesmo jeito você precisa tirar a bateria para acessar e a gente tem tanto esse daqui, né, aqui dentro abaixo da bateria é o chip SIM 1, a gente tem aqui o espaço para o micro SD e aqui a gente tem espaço para o SIM 2, mas ainda assim você precisa sempre retirar a bateria para acessar qualquer uma dessas coisas. O Pedro Ribeiro quer saber se vale a pena gastar o suado dinheirinho dele no S4 Mini. Eca, você sua no seu dinheiro? Ou se é melhor gastar um pouquinho mais no Moto X? Eu gastaria um pouquinho mais no Moto X. Vitor Karakawa pede um comparativo do S4 Mini com o LG 2 Mini. Seu desejo é uma ordem e nós teremos esse comparativo. E ele espertinho falou aqui, sabe que eu vou ter uns dois mais ou menos juntos. Ah, tá me espionando, filho? Daniel Paulo quer saber se eu acho que o S4 Mini vai receber versões futuras do Android ou a Samsung vai abandoná-lo alegando que ele não suporta a tal versão, igual eu fiz com o S3. Danilo, olha, eu não sei te dizer, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que a Samsung vai fazer isso sim. Eu não tenho certeza, é só uma opinião pessoal minha, não temos ainda instruções oficiais da Samsung, mas eu acho que eles vão fazer isso sim. O Marcelo Santana falou que tem um Galaxy Win e perguntou se compensa trocar por um S4 Mini 2. Eu acho que sim, Marcelo, com certeza eu acho que vale trocar. O Pedro Ramiro falou que viu no site e estava dizendo que ele vai receber o Kit Kat e se eu confirmo. Eu não confirmo nada, eu não sei de nada. Daniel Carlos quer saber se eu prefiro a interface da Samsung ou a do Moto X. Eu prefiro a do Moto X porque eu gosto muito da versão mais pura possível do Android, como a da linha Nexus, que vocês sabem que eu gosto bastante. Então, o Moto X se aproxima mais disso, eu prefiro a dele. Ainda assim, eu acho que a interface da Samsung trouxe algumas melhorias, algumas coisas com sensores e algumas melhorias na interface que tem que ser levadas em consideração e são importantes também para o desenvolvimento do Android. Luiz Henrique Braga quer saber se eu acho que o Lume 630 fica devendo alguma coisa para o Galaxy S4 Mini. Eu não sei se eles jogaram e se um perdeu e o outro apostou com o outro, entende? Um ficou devendo para o outro, ou se eles foram no cassino juntos, o outro pediu dinheiro emprestado para ele e falou, depois eu te pago, ficou devendo. Mas em relação a aparelhos, falando apenas de hardware, eu acho que o Lume não deixa nada a dever para o S4 Mini, não. O Zap Zap Vídeos quer saber se o Galaxy S4 Mini tem um processador um pouco parecido com o do Moto X por ter 1.7 GHz. Eu acho que não, porque a arquitetura de processamento do Moto X é muito diferente. A gente tem um funcionamento aqui que é bem variado, então eu não acho que eles sejam parecidos, não. O Brenner Pereira pergunta... Mosca? Se ele funciona como controle remoto. Sim. E, finalmente, a última pergunta. A Yela Cristina Santos pediu para falar sobre a diferença do S4 1905 e 1915. Então, o que eu posso falar para vocês é, a gente tem a versão, essa daqui é a versão i9192, ela é a versão Dual, Dual SIM. A gente tem a 9190, que é uma versão mais normal, que não veio para cá. E a gente tem também a versão 4G dele, que é essa 9.5, eu já estou me confundindo toda. E a gente tem também a versão 9195, que é a que tem NFC. É mais ou menos isso. A gente tem aqui no Brasil, o que importa é que a gente tem a versão S4 Dual, que é a que tem só 3G, mas tem dois chips. E a gente tem a versão 4G, que é só um chip. Ela é single chip e você pode decidir entre um e outro. Creio que seja isso. Obrigado por mandarem as perguntas, opiniem aí embaixo, se vocês gostam desse seu de vídeo. Eu estou vendo que vocês têm aceitado ele muito bem. Vamos esperar os próximos. Por favor, perguntem coisas que não caem na resenha. Ficamos aqui, por enquanto, com o Tira Dúvidas do Samsung Galaxy S4 Mini. Tchau, tchau. Tchau, tchau.